Atenção, meus irmãos, acaba de acontecer mais um milagre de Carlo Acutes. Nas redes sociais, muitas lágrimas de alegria foram derramadas. Sim, mais uma vez nossa amada Igreja Católica recebeu uma graça especial de Deus por meio deste jovem abençoado, que continua a nos ensinar mesmo do céu. Esta notícia emocionante se espalhou por todas as redes sociais. Carlo Acutes, nascido em Londres e criado na Itália, faleceu precocemente aos 15 anos devido a uma leucemia. Sua breve vida foi marcada por um amor profundo e fervoroso pela Eucaristia e um comprometimento apaixonado com a fé católica. Desde muito jovem, ele demonstrou uma maturidade espiritual impressionante, dedicando-se ao estudo da vida dos santos, e utilizando sua habilidade com a tecnologia para evangelizar, criando websites que catalogavam milagres eucarísticos ao redor do mundo. Beatificado em 2020, em Assis, cidade que ele tanto amava e onde escolheu ser sepultado, ele é visto como um modelo para jovens, e um exemplo de como viver a santidade na era moderna. Com a aprovação do milagre atribuído à sua intercessão pelo Papa Francisco, em 23 de maio, onde uma criança brasileira que sofria de uma doença congênita que afetava o seu pâncreas foi curada, Carlo está no caminho para ser proclamado santo, reforçando seu impacto duradouro na igreja e no mundo. E agora, temos um novo testemunho que está gerando muita comoção na internet. Alejandro, um pai de cinco filhos que enfrentava um câncer no pulmão, experimentou o milagre após pedir a intercessão de Carlo Acutis. Três meses depois, ele foi a Assis para agradecer pessoalmente no túmulo do futuro santo. Sua esposa, Maria Hermida de Espinoza, compartilhou em redes sociais como, logo após a operação que salvou a vida de Alejandro, a família pôde viajar para a Itália. Ela conta como esse jovem beato acompanhou sua família do céu nesta luta contra a doença. Maria relatou que depois da oração feita pelo filho mais velho, e tendo a relíquia de Carlo com eles, Alejandro despertou no dia seguinte com um indicador de inflamação surpreendentemente baixo. Os médicos ficaram tão perplexos que repetiram o exame que confirmou o resultado inicial. Essa melhora foi crucial para a cirurgia bem-sucedida que removeu o tumor do pulmão. Em um vídeo nas redes sociais, Maria mostrou a trajetória da luta contra a doença, até a visita ao túmulo de Carlo Acutis para agradecer por sua intercessão, e enfatizou como a fé, os sacramentos e as orações de muitos, junto ao amor incondicional da família e amigos, foram fundamentais para a recuperação de Alejandro. A história viralizou nas redes sociais, tocando corações e fortalecendo a fé de muitos. Comentários emocionados destacam a grandeza de Deus e o poder da intercessão. Que Deus nos dê mais fé e esperança, comentou um seguidor. Outro acrescentou, obrigado Deus por nos deixar Carlo como intercessor. É sem dúvida, um tempo de graça na igreja. Deus continua a manifestar sua misericórdia por meio de Carlo Acutis, e os testemunhos de milagres e curas estão surgindo não só na Itália, mas até mesmo no Brasil, onde fiéis reportam graças alcançadas por sua intercessão. Como é bom ser católico, meus irmãos. A Santa Igreja está repleta de santos e milagres, muitas histórias que verdadeiramente nos inspiram a cada vez mais. Nosso caminho é iluminado por esses testemunhos vibrantes de fé, que renovam nosso espírito e fortalecem nossa jornada. Não perca tempo, meus irmãos. Peça também a intercessão de Carlo Acutis. Vamos pedir juntos, pois unidos na oração, somos mais fortes. Louvado seja Jesus Cristo por este testemunho poderoso.